Opa! Salve, salve, tropinha! Beleza, tamo começando mais um vídeo muito insano pro canal. Mano, quanto tempo que eu não falava isso, né? Mano, deixa seu like aí, não compartilha esse vídeo, porque cê sabe, ninguém conta os youtuber pets pra compartilhar, ninguém compartilha, né, mano? Então não precisa compartilhar, não, só deixar o like aí. E, mano, é... Passa no primeiro link da descrição que vai tá meu canal de live, véi. E eu preciso de mil inscritos pra fazer live no YouTube, beleza? Vou fazer live com webcam, tô ajeitando tudo pra vocês. E, cara, quando eu desbloquear mil inscritos lá, eu vou ajudar vários inscritos, porque eu vou desbloquear uma comunidade lá, tá ligado? E assim eu vou conseguir ajudar vocês, mano, porque se eu divulgar todo mundo nesse canal aqui, fica chato e também perde o feedback do canal, tá ligado? Se eu sair divulgando um monte de gente aqui nesse canal. Então eu criei o canal secundário pra fazer live e pra divulgar vocês, beleza, mano? Então vamos ver quanto tempo dura nessa bagaça aqui. Mano, esse claramente foi um dos vídeos mais difíceis de eu fazer no meu canal, mano, é... É, tipo, eu gastei uns... Tipo, viado, uns 5 minutos da minha vida pra fazer esse vídeo. E foi algo assim que eu tive que estudar séculos. Foi 5 minutos, mas foram séculos estudados, tá ligado? Mano, tipo, viado, não sei porque a NASA não me contrata. Porque, mano, eu fui... Fui lá no fundo do mar, tá ligado? Fui lá na... Na Tailândia. É isso aí, mano. A gente estudou pra isso. Então vamos ver quanto tempo eu vou durar. Tamo junto, hein? Deixa o like no vídeo, hein? E... Fui. Vamos ver quanto tempo eu vou durar nessa bagaça aqui, hein? E aí, vamos ver quanto tempo eu vou durar nessa bagaça aqui. E aí, vamos ver quanto tempo eu vou durar nessa bagaça aqui. E ativar a fita do meu pé, no meu bonde Eu piso fofo no meu pé, sempre termina Você ia me atacar, mas por que que cê voltou? Eu tenho a carta secreta, mano, tipo Jugu